Existem várias razões para você tentar levar uma vida mais saudável, isso inclui atividade física regular, bons atos alimentares e evitar o tabagismo, ou seja, deixar de fumar. Uma das razões mais importantes é o próprio fato de que na pandemia verificou-se que pessoas que têm um estilo de vida mais saudável são mais resistentes a contrair o coronavírus e a desenvolver covid-19 grave. Recentemente saiu um estudo demonstrando a correlação entre o ato de fumar, o tabagismo, e o fato de que as pessoas que fumam podem desenvolver ou têm uma maior propensão a desenvolver covid-19 grave. Para compreender esse estudo que eu vou te mostrar aqui numa linguagem bem simples, a síntese e a conclusão dessa pesquisa, basta a gente compreender o seguinte, O coronavírus tem uma chave para entrar em nossas células, que é aquele espinho, aquela espícula chamada proteína S, que reconhece em nossas células uma fechadura chamada enzima conversora de angiotensina 2. Vamos ver aqui no desenho como é que isso funciona. E gente, na estrutura do coronavírus nós observamos que há uma série de pequenos espinhos aqui em azul que recobrem a sua superfície e que são chamados de proteína S. Esses espinhos atuam como uma chave que reconhece na célula humana, em nossas células, esse receptor chamado ECA2, ou enzima conversora de angiotensina 2. É a partir daí que se dá o reconhecimento e a invasão do coronavírus em nossas células. Acontece que essa enzima ECA2 existe principalmente nas nossas células que revestem os vasos sanguíneos dos pulmões, rins e coração. E o que a pesquisa fez foi demonstrar que pessoas que fumam têm mais enzima conversora de angiotensina 2, ou seja, têm mais ECA2, nas suas células pulmonares. E isso facilita enormemente a invasão pelo coronavírus. Esse esquema foi tirado do próprio artigo científico. Note aqui uma pessoa não fumante, o coronavírus, ao entrar em contato com as células da pessoa, ele consegue invadir e consegue causar um certo grau de inflamação. Entretanto, quando a gente compara com o fumante, observe que o coronavírus entra com muito mais facilidade nas células do indivíduo fumante, causando uma inflamação muito mais potente. E dessa forma, se você queria mais um motivo para começar a ter uma vida mais saudável, esse artigo científico pode ser o motivo que faltava. Acredite na ciência, tenha consciência, procure levar uma vida saudável com atividade física, boa alimentação e longe do cigarro. Assim que puder, se vacine e sempre utilize máscara. Acredite na ciência, procure levar uma vida saudável com atividade física, boa alimentação e longe do cigarro.